Eu vim pra mostrar pra essa juventude que não precisamos ser iguais E de ser diferente é uma das maiores virtudes Só falta um robinho de onde a fama é moral em Alcatraz Tamagotchi por bola de Kud, quebro celulares pra distribuir jornais Eu lavo a minha cara, boto a minha vada e o put Lute contra o mal se tu ainda quer a paz, paz Tu não precisa de ter mais atitude, só basta atitude pra deixar eles pra trás Em terra onde só Deus nos acude, os moleque rude não respeita mais seus pais Mas se abandonou seu lado, desfrute, primeiro se ilude antes de afogar no cais E sabe aquela mina que antes te mandava nudes, vai tá no açude sendo cut pra qualquer outro rapaz Tá achando que alguém se intimida, tua marra nunca me iludiu Acha que a gente não percebe que tua língua é mais contaminada que o solo de dia no Bill, viu? No rap e o comédia não habita, ele até se filtra com o seu jeito sutil Só que na verdade logo logo a gente filtra, eu tô junto com meus fita no quartel Rap Brasil Lerdo não perca a noção, ergo é nação, fundação Travo com a mão, salvação é razão pela qual tô em ação, pra mudar tua história Caneta, jejum, oração, aferme a ração, razão não me traz ilusão Eu sou filho da mão que hoje toca os maloca, os livra da coca e os enche de glória O vento não sopra a favor Daquele que não sabe nem pra onde vai Faça-se ouvir em prol do amor Nós Não precisamos ser iguais Jesus Cristo tá vivo, rapá Nada de alarde, a vontade de servir o pai Vontade invade o covarde que ainda tá de leve Traz a iniquidade, te aplaude, culpade Vá tirar tua paz, minha arte arde e parte O mar de sonhos surreais em pente Frente a batente dos crentes, envolvido torrente ao perdido Ciente ao perigo, marfim com a bandeira Verdadeira palavra de amigo, não bebo contigo Nem fumo contigo, decidido, acerta a saideira Eu vim, pá no deserto, cultivar jardim Pique aladim, eu tenho três desejos de mim E não é din, nem mina no meu camarim Meu espadinho quebra bem, link te separa, o querubim é o fim Pra te falar daquele que já te falaram Mas não te explicaram ou só te julgaram Por esses pecados que comete igual a mim Mas na real, neguim, só ele mesmo é nossa esperança no fim Acha que minha visão de topo é fazer um rap no perfil Pode até achar que o MP já ficou louco Mas eu fico rouco enquanto não ganhar o Brasil, tio Dou minha vida e não peço troco Seu dinheiro é pouco e não serviu Na verdade o papo do garoto é eternidade E a felicidade em você é se extinguir Reto na minha devoção, não é só emoção Sou ladrão da atenção do ladrão Promoção do seu som não é adoração É puração de vanglória Sem treta nem ostentação Em exortação nossa alma se encontra ao chão Prostração ao criador que perdoa a criação Graça não é meritória O vento não sopra a favor Daquele que não sabe nem pra onde vai Faça-se ouvir em prol do amor Nós não precisamos ser iguais O vento não sopra a criação O vento não sopra a criação O vento não sopra a criação Economia Counselação Obrigado.